Seu gato te ataca sem motivo? Hoje no Perito Animal explicamos as 9 razões pelas quais um felino se torna agressivo de repente e o que você pode fazer para corrigir isso. Vamos lá! Problemas de saúde Leve-o ao veterinário para verificar se não tem nenhum problema de saúde. A raiva ou um problema hormonal podem causar um comportamento agressivo. No entanto, as causas mais comuns são geralmente problemas nas articulações como artrite ou osteoartrite ou problemas neurológicos. Brincadeiras Se durante a fase de filhote usamos as mãos e os pés para brincar com ele, o gatinho interpreta que esta brincadeira é boa e continuará fazendo isso, embora quando adulto já não tenha tanta graça assim. Outra causa é o tédio. Se as sessões de brincadeira são pouco frequentes ou se o gato passa o dia entediado em um local fechado, ele ficará super excitado quando elas ocorrerem e poderá atacar devido ao excesso de energia. Medo Um gato medroso normalmente assume uma posição de ataque com a orelha para trás e a cauda enrolada. Se ele não tiver escapatória, é muito provável que ataque. Um gato que não foi devidamente socializado pode ficar muito medroso e desconfiado, mas também pode ocorrer com um gato devidamente socializado que esteja em um novo ambiente, com um estranho ou na presença de um novo objeto que o assuste. Agressão territorial Um gato pode atacar um humano para defender uma área da casa que considera sua. O humano é então considerado uma ameaça que pode tirar dele o território. Esse tipo de agressão geralmente ocorre com estranhos ou pessoas que não costumam frequentar muito a casa. Gatos que exibem esse comportamento costumam urinar na área que consideram ser seu território de marcação. Descubra como evitar que seu gato faça xixi em todos os lugares no vídeo que deixamos aqui no cartão. Dominância Alguns gatos agem com seus tutores como se fossem outros gatos e tentam dominá-los para estar acima deles na hierarquia da casa. Os felinos começam a mostrar sinais sutis de agressão que podem, a princípio, ser mal interpretados pelo tutor como uma simples brincadeira, mas depois o gato bufa para os tutores e pode morder ou arranhar. Agressão redirecionada Este fenômeno consiste em que um gato zangado ou estressado por algo ou alguém não agride a pessoa ou animal que está causando sua raiva, mas redireciona sua agressividade para seu tutor. A tensão devido à raiva do gato pode ser mantida por muito tempo e só ataca depois. Por que ele não quer mais ser acariciado? O felino pode não ter sido devidamente socializado e pode não entender as intenções amigáveis de um ser humano ao fazer carinho nele. Ou pode ser que ele não esteja acostumado a ser acariciado ou também pode ser muito sensível e depois de um tempo isso o incomoda e ataca você por estar irritado. Também pode ser que ele tenha se cansado e prefira encerrar a sessão de carinho ou que você tenha tocado nele em uma de suas áreas proibidas. Agressão maternal Todas as gatas que são mães de filhotes são muito protetoras com eles e se perceberem uma ameaça podem atacar pessoas ou animais em que normalmente confiam. Essa reação se deve aos hormônios da gata e é mais intensa durante a primeira semana após o parto. Estresse Sabemos que os gatos são delicados e muito suscetíveis a mudanças. Não vamos esquecer que eles são especialistas em esconder seu desconforto ou dor. Então, se eles estiverem estressados, provavelmente vão tentar esconder isso. Sua frustração e estresse causados por algum estímulo externo podem fazer com que ele te ataque brutalmente. O que fazer se o seu gato te atacar? Com paciência e compreendendo as razões dessas ações, você pode ajudá-lo a melhorar seu comportamento. O importante é ter sempre paciência com ele e não colocá-lo em situação de medo ou estresse. Você pode usar reforço positivo, como fazer carinho ou dar um petisco quando ele for bonzinho. Além disso, é importante que você mantenha uma rotina de brincadeiras junto com a estimulação ambiental, pois assim ele vai poder se divertir com suas necessidades atendidas. Também é importante que sua alimentação seja balanceada. Claro, e sob nenhuma circunstância, você deve punir fisicamente o gatinho. Se você quiser continuar aprendendo sobre o comportamento felino, não perca a playlist que deixamos aqui para você. E conta para a gente, você já sabe por que seu gato te ataca? Até a próxima, peritos e peritas!